Amigos, sou Robson Faria, presidente estadual do PSD do Rio Grande do Norte. E foi do PSD que eu me elegi governador desse estado. Principalmente pelo grande apoio, pelo grande incentivo, pela grande parceria que eu tive com o presidente fundador do PSD, meu particular amigo Gilberto Kassab. Quero dizer que eu fui fundador do PSD. Em 2010 eu conheci o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Nos tornamos grandes amigos, somos amigos até hoje e eu tenho orgulho de pertencer aos quadros do PSD. Sou pré-candidato a deputado federal e quero chegar a Brasília em 2022 como deputado federal dos 55 do PSD, que está completando 10 anos. Parabéns ao grande articulador desse Brasil, que é o meu particular amigo, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Parabéns ao nosso PSD. Parabéns ao nosso 55. Sucesso a todos os companheiros, a esse partido que cresceu tanto devido à capacidade de articulação, à confiabilidade do presidente Gilberto Kassab. Então, juntando tudo isso, esse poder que ele tem de articulação, de confiança, de cumprir a palavra, de cumprir o compromisso, fez o partido crescer nacionalmente, se tornar um dos maiores partidos do Brasil. Parabéns a todos, parabéns presidente, meu amigo. Um abraço a todos os companheiros de todo o Brasil do PSD e vamos continuar fazendo o nosso PSD cresceu. Parabéns, 10 anos do PSD e parabéns à família 5-5.